Bom pessoal, nosso tema de hoje vai ser câncer de pele. Nesse primeiro momento vamos abordar a epidemiologia, os fatores de risco e como lesões específicas vamos falar da queratose actínica e do carcinoma espinocelular. O carcinoma base celular e melanoma vão ficar em uma outra aula. Então, até 20% das pessoas em algum momento da vida vão desenvolver um câncer de pele, certo? Na grande maioria dos casos vai ser um câncer de pele não melanoma, é isso que essa sigla quer dizer, não a sigla do inglês, tá? E dentre esses cânceres não melanoma, os principais são o baso e o espino celular. E eles acontecem em uma proporção de quatro basos para um espino. Quais são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer de pele? São dois. Fototipo, fototipos baixos, ou seja, pessoas de pele mais clara com mais tendência a queimadura solar e menos capacidade de bronzear e uma maior exposição ao sol. A incidência tanto dos cânceres de pele do tipo melanoma e não melanoma vem aumentando por fatores ambientais e fatores comportamentais, porém a mortalidade permanece estável. Isso decorre de um diagnóstico mais precoce, principalmente depois do advento da dermatoscopia, que faz uma diferença muito grande na detecção, na acurácia e na precocidade do diagnóstico das lesões pigmentadas. A exposição ao sol, ela pode acontecer de forma aguda ou de forma crônica e os raios ultravioleta, tanto A quanto B, como a gente pode observar no diagrama, eles podem ter uma penetração em toda a epiderme, o VA mais profundo ainda pegando a derme. Os dois podem estar implicados na patogênese do câncer de pele e a exposição pode acontecer de forma crônica, certo? E progressiva e levando a achados de elastose solar, como podemos ver nessa foto, bem como aguda, intensa, levando a queimaduras solares. E aí determinados cânceres vão ter uma suscetibilidade maior dependendo do tipo de exposição que o paciente teve ao longo da vida, ok? Além do fenótipo, como fatores genéticos, existem ainda síndromes genéticas que aumentam a suscetibilidade a um ou mais tipos de cânceres. Por exemplo, o xeroderma pigmentoso é uma doença em que existe um defeito do reparo do DNA, levando ao aparecimento de vários tipos de cânceres de pele, inclusive melanoma. O albinismo, existe uma diminuição, ausência na produção de melanina, também aumentando o risco de vários tipos de cânceres de pele. A epidermodisplasia verruciforme é uma doença genética em que existe uma maior suscetibilidade à presença e à transformação de lesões advindas de infecção por HPV, ok? Então esses são exemplos de fatores de síndromes genéticas aumentando o risco de câncer de pele. Além dos fatores genéticos, existem os fatores ambientais. A radiação UV, nós já mencionamos, não só pela exposição natural ao sol, mas câmara de broseamento artificial, uso terapêutico na fototerapia aumenta esse risco, certo? Bem como a radiação ionizante, que aumenta o risco principalmente de carcinoma espino celular. Ela tem uma latência mais longa, o aparecimento das lesões vai ocorrer anos após a esse tratamento. Então muitas vezes a gente não observa isso, porque o paciente já faz numa idade mais avançada e não é possível observar essas consequências a longo prazo. Além da exposição química ou ocupacional, é bem conhecida a relação com a exposição ao arsênico e ao catrão industrial, ok? Além dos fatores ambientais mencionados, existe a imunossupressão, quer seja no cenário de transplante de órgãos sólidos, em que existe uma imunossupressão importante, imunossupressão celular e progressiva e mantida, em que existe também uma coparticipação da infecção pelo HPV, levando ao maior risco. Isso faz aumentar o risco de SEC de forma desproporcional ao risco de CBC, fazendo com que aquela relação de 4 CBCs para 1, SEC, aqui seja uma relação de 1 para 1 nessa população. E com maior agressividade também, tanto local quanto à distância nesses casos, tá certo? Medicamentos outros, imunossupressores, o próprio HIV, aumentando principalmente o risco de carcinoma espinocelular, é decorrente de HPV em regiões anogenitais, ok? O HPV, ele pode estar mais presente em lesões ungueais ou periungueais, lesões anogenitais, como eu já mencionei, na epidermodisplasia verrociforme, em pacientes com HIV e transplante de órgãos sólidos. Parece, então, haver uma co-carcinogênese entre a presença do HPV e a exposição à ultravioleta, de forma que em pacientes transplantados, até 90% dos SECs, se forem feitas, colhidas amostras para PCR, é possível detectar o DNA do HPV. E uma vez dado o diagnóstico de uma primeira neoplasia dessas, existe um risco adicional de uma segunda lesão primária? Sim. No caso de um primeiro SEC, existe um risco de mais de 10 vezes na incidência de um SEC subsequente, uma lesão nova, ou de um CBC primário. No caso de um CBC primário, o risco aumentado é somente de outro CBC, quando comparado com a população geral, tá? O risco de SEC subsequente, ele é comparável da população em geral. Já no risco de um paciente que teve um primeiro melanoma, ele tem um risco maior de um segundo melanoma primário, tá aí a necessidade de um acompanhamento, e também existe o risco aumentado, tanto de SEC quanto de CBC. Esses pacientes, mesmo que eles sejam submetidos à retirada das lesões com margens livres, eles não podem ser não acompanhados, precisam ser acompanhados. Não necessariamente no âmbito de um hospital terciário, mas precisam ser acompanhados, ok? Então vamos falar das lesões propriamente ditas. A queratose actínica é uma lesão pré-cursora, pré-neoplásica, que é caracterizada por uma atipia dos queratinócitos do terço inferior da epiderme, como podemos observar nessa foto. Ela tem uma elevada prevalência, que pode ser variável dependendo do fototipo predominante e da exposição ao sol, né? Da latitude de determinado país, podendo chegar a mais de 40% na Austrália, por conta de ter baixos fototipos e alta exposição, tá? Em estudos longitudinais, ela pode ter involução espontânea, porém o risco de transformação, ele é de aproximadamente 1%, ou melhor, 0,1% por lesão por ano. A questão é que muitas vezes o paciente apresenta dezenas de lesões e elas estão presentes por anos, então esse risco não é desprezível e deve ser tratado. Aqui na apresentação clínica, temos duas lesões com apresentação bem distintas. Na foto da esquerda fica até um pouco difícil observar, mas existe uma área de eritema que ao toque apresenta aspereza, por isso é importante em pacientes com fotodano examinar também tocando a pele do paciente, porque senão, às vezes, é fácil você passar, não perceber essas lesões. Já quando a lesão é como a da foto da direita, uma lesão mais hipertrófica, fica mais fácil a sua identificação, ok? Aqui um paciente com múltiplas lesões, né? Tanto na foto da esquerda quanto na foto da direita, mostrando, inclusive, na região frontal, que existe uma lesão mais esofítica, nodular, que provavelmente é um carcinoma espinocelular invasivo, ok? E o tratamento da queratose actínica, ele pode variar de acordo com a quantidade de lesões. Para paciente que tem um número limitado, uma ou poucas lesões, é possível tratamento destrutivo local, com nitrogênio líquido, com aplicação de ácido tricloroacético. Já para aquele paciente que apresenta múltiplas lesões, é necessário um tratamento que nós chamamos de tratamento de campo de cancerização. Você trata toda uma área de maior risco para que haja um aumento da imunidade, não só para aquelas lesões visíveis, como para as lesões não visíveis clinicamente. E pode ser feito pelo uso do 5-floracil, que é um quimioterápico tópico, pode ser feito pelo uso do IMIC-MOD, que é um agonista de TOL-like receptor 7, ou terapia fotodinâmica, que consiste em aplicação de um medicamento que vai aumentar a produção de radicais livres após a exposição à luz e ele vai ser captado preferencialmente pelas células de multiplicação mais rápida, ok? Aqui mostrando o resultado da aplicação do 5-floracil, mostrando que pode haver um aumento da resposta inflamatória, ter uma irritação da pele, isso tem que ser falado para o paciente para não ser uma surpresa, senão às vezes pode ser interpretado como uma reação alérgica, ok? Aqui mostrando já outro quadro bem exuberante de um eritema, uma irritação importante no local de aplicação do medicamento. Aqui é um paciente que fez uso do IMIC-MOD de forma localizada, uma lesão única com um aumento, uma exacerbação de um eritema, uma descamação e com posterior resolução, ok? Vamos falar agora do carcinoma espinocelular in situ, também conhecido como doença de Bowen. O carcinoma espinocelular in situ, ele pode acontecer de novo, ou seja, sem ter uma queratose actínica prévia, ou como evolução de uma queratose actínica. As áreas de mais comum aparecimento são cabeça e pescoço, até pela própria exposição ao sol, porém ele pode acontecer como consequência à exposição química, como mencionamos, e aí ele pode ocorrer de forma multifocal e até em áreas não expostas ao sol. O espinocelular in situ, quando ocorre em região anogenital, ele recebe o nome de eritroplasia de queirá, podendo ter como manifestação clínica uma lesão erosiva, fazendo diagnóstico diferencial, inclusive com DSTs. Por isso, uma lesão que persiste por mais de quatro semanas, ela necessita de uma biópsia para afastar um seque. Ok? Só voltando aqui, mostrando que a atipia, nesse caso, já ocorre em toda a extensão da epiderme. Aqui mostrando várias formas de manifestação clínica, então são pápulas ou placas eritêmatodescamativas isoladas. Uma lesão como essa da esquerda poderia muito bem parecer com uma lesão de psorias, e sim, porém aqui ela vai ocorrer numa área geralmente fotoexposta e de forma isolada, e não vai responder a tratamentos anti-inflamatórios ou queratolíticos locais. No caso do tratamento do seque, a excisão já passa a ser o tratamento de primeira escolha. Quando não é possível, aí sim entram aqueles tratamentos tópicos que nós mencionamos para a queratose actímica. Ok? Obrigada.